Eu vou tocar o terror se não quiser me amar Vou esquecer esse amor, eu vou me acabar De balada em balada até o dia clarear Se tá carente ama, mas depois tanto faz Se não me quer assim, eu não te quero mais Tá pensando que engana, dizendo vai rolar Me assume de uma vez, ou não vai mais me amar Já tô ligando pra galera pra organizar Na melhor festa da cidade eu vou comemorar Não tem ninguém no mundo que vai me segurar Eu vou tocar o terror se não quiser me amar Vou esquecer esse amor, eu vou me acabar De balada em balada até o dia clarear Eu vou tocar o terror, é só pagar pra ver Foi fácil te amar, vai ser mais fácil esquecer Ou me leva mais a sério, você vai me perder É hoje que nós vamos tocar o terror Se tá carente ama, mas depois tanto faz Se não me quer assim, eu não te quero mais Tá pensando que engana, dizendo vai rolar Me assume de uma vez, ou não vai mais me amar Já tô ligando pra galera pra organizar Na melhor festa da cidade eu vou comemorar Não tem ninguém no mundo que vai me segurar Eu vou tocar o terror, eu vou tocar o terror Se não quiser me amar, vou esquecer esse amor, eu vou me acabar De balada em balada até o dia clarear Eu vou tocar o terror, eu vou tocar o terror, é só pagar pra ver Foi fácil te amar, vai ser mais fácil esquecer Ou me leva mais a sério, você vai me perder Aí você vai ver Eu vou tocar o terror, eu vou tocar o terror, eu vou tocar o terror, é só pagar o terror e acho que sempre vai prosseguir Obrigado.